Shalom, shalom povo do Brasil, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, nós estamos aqui junto com os abençoados e eu quero abençoar vocês com o pastor Alex, isso? Alex, é México, Colômbia, perdão, pastor Manuel, de onde? Amém, México e nosso amado Samuel dos Estados Unidos, Estados Unidos, México, Colômbia e Brasil, juntos aqui na Cotelha Maraví, no Muro das Lamentações, estamos aqui juntos e eu gostaria de pedir o pastor Alex para estar abençoando o povo do Brasil, os irmãos aí da igreja, família Decomp, família Manassés, por favor, com a palavra desde Colombia, enviamos um saludo a todo o povo cristiano, irmão de Brasil, que a paz os acompanhe e que o Senhor os continue bendicindo em todo tempo, os amamos Gracias Aqui, aqui desde Israel, les mandamos um caloroso saludo a todos mis hermanos que están apuntando a estar com o Senhor em um dia, um mundo muy lejano, que Dios nos los bendiga, reciban parte del corazón de México e que Dios los siga bendiciendo a todos, allá em Rio de Janeiro, Brasil Amém, glória a Deus Amém, glória a Deus Monsamuel, vai abençoar em português e explique inglês É muito difícil falar português, é, pero Deus pensou em todo o povo do Brasil, em toda a igreja, é um privilégio estar aqui com este homem, Deus, eu, Deus é um Deus de propósito, é, e Deus quando põe conexões, são conexões eternas, é, eu creio que Deus trajo uma palavra fresca, eu vou ver roubado, eu estamos creyendo que coisas grandes, muito grandes, vão suceder em Brasil, Há uma unção muito especial que está, eu sinto o meu espírito, o meu coração, eu creio que Deus vai mover-se muito grandemente em esta regressa do pastor, eu sinto, eu sinto ministrado, eu não entendo só o português, mas eu sinto ministrado de uma maneira muito grande pelo pastor, eu creio que Deus tem algo preparado muito especialmente para a igreja, igreja em Manásis, é, Manásis? Assembleia de Deus, é Assembleia de Deus, é Assembleia de Deus em Estados Unidos, mas o importante é o mesmo espírito que bautizou a Jesus, é o mesmo espírito que vê aqui em nós, com nós, estamos creyendo, creyendo que Deus vai fazer grandes coisas, e eu acredito com certeza que vocês estão recebendo um novo anointing, há algo poderoso acontecendo, e eu conheço esse pastor por quase três diferentes locais, e completamente separado, e ele ainda vem para a mesma locais, porque há um anointing, um importação de Deus para os nacionais de Israel, que vem aqui de Israel, então nós bendemos o povo de Brasil, nós bendemos você, e nós bendemos para você, e nós declaramos que a maior glória é ainda para vir, que isso não é o fim, mas apenas o começo de uma nova dimensão, que alguma estrutura de restrução tem que acontecer para que as coisas novas e mais poderosas vêm. Oh, Deus te abençoe. Amém, pastor, pastor, é minha honra. Senhor, é muito forte, muito forte. Nice to meet you. Meu prazer, meu prazer, pastor. É muito forte a unção de Deus sobre a sua vida, Samuel. Muito forte, muito forte, pastores Alex, Manuel. Olha, é uma ligação, sabe? Eu tenho falado muito no Brasil sobre quando nós somos amigos de Deus, Deus apresenta os amigos dele. Então aqui Deus está apresentando, querido amigo Espírito Santo, está nos apresentando amigos dele. Glória a Deus. É uma aliança aqui entre Estados Unidos, Colômbia e México e Brasil. Tenho certeza, Deus está levantando uma geração que vai impactar esta geração para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor. Amém, amém. Glória a Deus. Brasil espera a visita de vocês. Muito doce. Muito doce. Shalom, shalom. Shalom, shalom.